Entenda Minha favela 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 Que me viu nascer Eu abro meu peito Enquanto amor por você Favela Favela Que me viu nascer Só quem te conhece por ver Pode te entender Minha favela 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 Que me viu nascer Eu abro meu peito Enquanto amor por você Favela 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 que me viu nascer Só quem te conhece por ver Pode te entender O povo que sobe a ladeira Ajuda fazendo tirão Divide a sobra da feira E reparte o pano Como é que essa gente tão boa É vista É vista Como marginal Eu acho que a sociedade Vem enxergando mal Minha favela 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 Um dia o bicho pegou, o couro comeu Polícia e o bandido se encontraram, bateu de frente E aí, rapaziada, foi chapa quente Chapa quente, chapa quente Bateu de frente Um bandido, um subtenente lá do batalhão Foi tiro de lá e de cá Balas perdidas no ar Até que o silêncio gritou Dois corpos no chão que azar Perito e na mesma ambulância o matou de matar Mesmo até na distância não deu pra calar Polícia e o bandido tocaram farpas Farpas que mais pareciam balas E o bandido falou assim Você levou tanto dinheiro meu E agora vem querendo me prender Eu te avisei, você não se escondeu Pelo que deu, gente tá aqui Fingindo a Deus pro corpo resistir Será que ele tá afim de ouvir? Você tem tanta bazuca, pistola, fuzil e granada Me diz pra que tu tem tanta noção? É que além de vocês, nós ainda enfrenta um outro comando, outra facção Só tem alemão sanguinária Um bando de ontário Um bando de ontário, barrendo querendo voar Por isso que eu tô bolado assim Eu também tô bolado sim É que o judiciário tá todo comprado E o legislativo tá financiado E o povo é perado E joga seu voto no lixo Não sei se por um rival ou só por capricho Coloca a culpa de tudo No sonho do camurão Ele está lá com a culpa de tudo Na procuração Se eu morrer nem outro em meu lugar Se eu morrer eu vou me condecorar E se eu morrer será que vou lembrar E se eu morrer será que vou chorar E se eu morrer E se eu morrer E se eu morrer E se eu morrer Chega de ser subjurado Subtraído Subnutrido Um subbandido de um sublular Um subternete de um subpaís Subinfeliz Subinfeliz Laia, 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 laia Laia, 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 laia Laia, 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 laia Laia, 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 laia Mas a história volta a repetir Aconteceu numa cidade muito longe daqui Que tem favelas que parecem as favelas daqui Que tem problemas que parecem os problemas daqui Daqui, daqui Vai a todo mundo, vai a todo mundo Vai a todo mundo